Meu coração, não sei porquê, Bate feliz, quando te ver, E os meus olhos ficam sorrindo, E pelas ruas vão te seguindo, Mas, mesmo assim, foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso, Muito, muito que te quero, E como é sincero, meu amor, Eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 Vem sentir o calor dos lábios meus, A procura dos teus. Vem matar essa paixão, Que me devora o coração, E só assim, então, Serei feliz, bem feliz. Meu coração, não sei porquê, Bate feliz, quando te ver, E os meus olhos ficam sorrindo, E pelas ruas vão te seguindo, Mas, mesmo assim, Foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso, E o muito, muito que te quero, E como é sincero, meu amor, Eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 Vem sentir o calor dos lábios meus, A procura dos teus. Vem matar essa paixão, Que me devora o coração, E sozinho, então, Serei feliz, bem feliz. Meu coração. Amém. Amém. Amém.